Boa tarde Maria, boa tarde Jéssica, estamos aqui para fazer a divisão da quinta jornada do campeonato, vamos receber o Carlito. Antes de falarmos para o adversário, Maria, o fim de semana passada não fomos a jogo, as letras do Internacional foram para a seleção, automaticamente o jogo foi adiado, pediu 1 de dezembro. A questão que eu te deixo, sabendo que o Internacional era um adversário, pelo que se vê na tabela consecutiva, é o adversário mais direto do Atlético, pelo primeiro lugar desta primeira fase, o primeiro lugar do campeonato desta primeira fase, a questão que eu te deixo é a seguinte, preferia estar jogado, estás preocupado por existir uma quebra de ritmo de jogo da equipa, estás preocupado, ou de facto preferia jogar com o Internacional, com os melhores jogadoras delas, distribuídas, e até referar a tantas nossas. Sinceramente, olá, sinceramente preferia ter jogado, porque vai-nos obrigar a ter que ir no final do mês, a meio da semana, jogar a Evra, é verdade que é feriado, mas vamos jogar nessa semana 3 jogos, por isso é sempre preferível fazer um jogo por cada semana, do que nessa semana, temos que fazer 3 jogos em 8 dias. E também para não parar o ritmo com que estávamos, porque estávamos com um bom ritmo, acho que haver aqui duas semanas de intervalo, não é que, não é que, não acho que vá prejudicar a nossa equipa, porque nós mantemos alguma intensidade nos treinos, mas é sempre preferível jogar, acho que é sempre preferível jogar, mas faz parte dos regulamentos, elas têm direito a adiar o jogo, pois, não há resposta possível. Jéssica, esta questão que eu deixei à Maria, tu como atleta, achas que, não jogando num fim de semana, além da quebra de ritmo, de jogo, também, a parte de ter o foco da equipa, pode também ficar ali, pode sofrer uma quebra? Penso que o foco da equipa, em geral, não afeta, mas, claro, preferia também ter jogado, porque o facto de vamos ter 2 jogos na mesma semana acaba por ser mais complicado, mas creio que o foco não vai interferir em nada, os treinos têm continuado com grande intensidade, portanto, não interferem. E sábado, às 18h30, Jéssica, vamos escolher o carnido, Lanterna Vermelha, no campeonato, apesar de ser o Lanterna Vermelha, normalmente, e aqui, até vou fazer a pergunta aqui, a fazer a Maria, mas deixo contigo esta pergunta, estas equipas que estão em último lugar, por norma, são as mais freiosas, porque, por ser muito regido, é um momento negativo, muitas vezes não têm nada a perder, e as equipas que recebem esses adversários, às vezes vão mais relaxadas, a pensar que o jogo está a ganhar. Achas que a nossa equipa vai entrar, de alguma forma, desleixada para esta jornada? Eu acho que não, apesar do carnido vir de várias derrotas e estar em último lugar, ou seja, vem aqui sem qualquer tipo de pressão para ganhar ou perder, mas nós focadas penso que vamos ganhar o jogo. Elas tiveram algumas mudanças esta semana, mudanças de treinador e entrada das novas atletas, portanto, não sabemos bem o que é que vamos esperar do outro lado, portanto, só que o máximo foco em todo o jogo é que vamos vencer e deixar os três pontos cá em casa. Maria, a gente já indicou essa situação do carnido, o mudanças de treinador, espero-te numa equipa completamente diferente do que foi o carnido atualmente, com esta mudança de equipa técnica, e a outra questão que eu faço é, porque achas que a nossa equipa pode perder o fogo e até pensar que o jogo está a ganhar e entrar mais descansado neste jogo, tirar o pé do acelerador, digamos, o tocar disso? Espero que não, porque, como tenho dito sempre desde o início, cada vitória que nós vamos tendo dá-nos mais responsabilidade, e nós temos a responsabilidade sempre a cada jogo que passa e temos outra responsabilidade, nós queremos praticar bom futsal, então, temos essa responsabilidade sempre de dar o nosso melhor e dar aos adeptos o melhor espetáculo possível, porque nós estamos a vender, na realidade, vendemos um produto, obviamente temos prazer naquilo que fazemos, mas estamos a vender esse prazer e esse produto que produzimos, e temos que nos lembrar disso, que quanto melhor nós jogamos, mais pessoas nos vão ver, isso é certo. Acho que o facto do treinador ter mudado, o treinador que ficou era adjunto do que saiu, e tendo acontecido esta semana não vão ter muito tempo para mudar a grande coisa, por isso acreditamos que o padrão da equipa vai se manter, pode ao longo do tempo ir alterando, mas para este jogo não acredito que tenha grandes alterações daquilo que nós analisámos. Uma equipa que procura muito jogo direto, alguma dificuldade na construção de bola, sempre que tem a oportunidade vai procurar finalizar, e isso é um dos motivos que nós temos que estar atentas, não desfocar, temos que estar sempre ligadas no jogo, porque elas vão tentar ter, sempre têm as oportunidades que têm de tentar finalizar, sempre podem, mas passa sempre mais por aquilo que nós vamos ser capazes de fazer, do que, acho, sinceramente, do que o Carnido vai ser capaz de fazer. Nós é que temos que impor o jogo, nós é que vamos ter que condicionar aquilo que o Carnido vai conseguir fazer, e só temos que fazer o nosso jogo e focarmos em nós. Obrigado, Maria, obrigado, Jéssica, e até sábado. Obrigada. Obrigada.